Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores itens grátis do Roblox E podem comemorar, porque hoje teremos cabelos femininos e masculinos Sério gente, só vai ter item incrível Como por exemplo o Popcorn Simulator Todos os jogos vão estar na descrição Então se você já puder se inscrever e deixar o like, você vai me ajudar muito Vocês me ajudam e eu ajudo vocês Rumo aos 200 mil E o desafio de hoje é comentar a palavra Bolo de Olhos Fechados Será que você vai conseguir? Pessoal, assim que você entrar no jogo, você já consegue estar vendo ali na opção do Free o GC Os 3 itens que você conseguir no mapa No caso, só esse último tá livre agora, tá bom? Então você vai ter que pegar só esse aqui E pra estar pegando ele, você precisa quebrar 5 mil ovinhos, tá? Basicamente, gente, o jogo é aqueles joguinhos onde você tem que ficar farmando E pra farmar, você precisa ficar soltando essas pipoquinhas Pra soltar pipoca, você só precisa clicar na tela E você pode estar utilizando o autoclique pra você acelerar esse processo, tá bom, pessoal? Mas antes de eu explicar mais ou menos como a gente vai quebrar os ovinhos, que é bem simples Eu vou já mostrar aqui pra vocês como, por exemplo, existem algumas formas de você acelerar o processo De quebrar as pipoquinhas clicando ali Ou até mesmo nos presentinhos que você ganha aqui, ó, uns bônus Por exemplo, eu já consegui mais pipocas E tem outros prêmios que você ganha até você ficando 3 horas no mapa, tá bom, pessoal? Basicamente, você vai ter que ficar aqui farmando as pipocas Pra gente conseguir as vitórias Pra conseguir as vitórias, pessoal A gente pode, primeiramente, tá entrando aqui no link do grupo Que a gente consegue, tá pegando ali mais pontuação e tudo mais que ajuda Então aqui estão os ovinhos que a gente precisa das vitórias Pra estar conseguindo desbloquear eles E pra você conseguir as vitórias, você precisa estar jogando com um desses personagens Tá vendo que cada um tem uma quantidade de pipoca? Então, você precisa conseguir pelo menos essa quantidade de pipoca Pra estar conseguindo derrotar aquele personagem E aí você vai meio que batalhar com ele E aí pra você estar ganhando, você precisa clicar várias vezes na tela E aí se você estiver ganhando, você vai ganhar uma quantidade de vitórias Por exemplo, esse daqui a gente consegue 5 vitórias Que é necessário pra abrir este primeiro Eu recomendo, pessoal, que vocês só abram o primeiro mesmo Esse ovinho de 5 vitórias Porque ele é o mais barato Ao total, vocês vão precisar de 25 mil vitórias Pra conseguir abrir 5 mil daqueles prêmios, tá bom? Mas, pessoal, fiquem tranquilos Eu sei que parece muita coisa, mas não é, pessoal Eu devo ter ficado no máximo 15, 20 minutos no mapa E conseguir esses 25 mil E aí, pessoal, pra você estar conseguindo Você consegue estar desbloqueando aqui o segundo mundo Que aqui no segundo mundo você farma só mais um pouquinho E consegue estar vindo aqui nesse personagem Jogar umas duas, três vezes com ele Que você já consegue as 25 mil vitórias Depois é a parte mais chatinha Que é onde você vai ficar lá no primeiro mapa Nessa parte dos 5 vitórias E ficar abrindo vários ovinhos até dar os 5 mil E aí você vai poder estar ganhando esse bonequinho super fofo, pessoal O próximo jogo se chama Obby, but you are on a grapple Esse jogo daqui Pessoal, esse mapa aqui Você clica primeiramente na opção do IGC Que você consegue estar vendo que você pode ganhar esse cabelo Pra você ganhar ele, você precisa jogar durante uma hora E ganhar 300 pontos, tá bom, pessoal? E pra isso é bem fácil Só que o Obby em si é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Mas primeiramente a gente consegue ver aqui, olha Aqui é a parte dos pontos A cada uma vitória a gente ganha 100 pontos Ou seja, a gente precisa completar esse parkour 3 vezes pra conseguir as vitórias Só que esse parkour é um pouco diferente Eu demorei um pouquinho pra entender ele Mas ele basicamente é um parkour Onde você vai ter que ficar se jogando como se fosse uma tirolesa Se você perceber, tem esse círculo ali E aí você tem que clicar no E Pra você conseguir fazer como se fosse uma gangorrinha ali com a tirolesa E conseguir pular pro outro lado E é basicamente isso Você vai ter que fazer isso várias vezes Então basicamente é um Obby Só que você vai ter que ter esses ganchinhos, tá bom? E aí eles são um pouco difíceis Chegam numa parte que fica cada vez mais difícil Mas você vai fazendo aos pouquinhos que você vai conseguir Porque você já vai ter que ficar uma hora mesmo no mapa, tá bom? E aí você vai completar esse mapa 3 vezes Depois você pode estar desbloqueando o seu cabelo, beleza, pessoal? O cabelo que você pode estar ganhando no mapa é esse daqui, tá? Não é exatamente a mesma cor, eu não achei a versão da mesma cor Mas ele é mais roxinho, tá bom? Esse daqui é a cor mais verde Mas você consegue ele na cor mais roxinha O próximo jogo se chama Play For You GC Esse jogo daqui Nesse mapa você consegue estar clicando na opção do GC E aqui, pessoal, você consegue estar pegando um total de 6 itens, tá? Entre eles, dois cabelos Um masculino e um feminino O masculino custa 400 de timer E o feminino 450, pessoal Mas tem outros itens que você pode estar pegando, tá? Bom, é bem simples esse mapa Não tem muito segredo Pra você estar conseguindo essa quantidade de pontos Você precisa ficar um tempo aí no mapa Por exemplo, olha Nesse aqui, se eu ficar meia hora Eu consigo 10 mil pontos E aí na próxima rodada Que eu ficar meia hora Eu vou conseguir 5 mil pontos E assim por diante, tá, pessoal? E aí depois você já vai conseguir estar pegando seus timers Mas, pessoal, além disso Você tem aqui a opção da roleta A cada 5 minutos você consegue estar rodando E você pode ganhar ali uma quantidade de timer, tá? Então ajuda bastante Você pode conseguir até 2 mil de timer Além disso tem os códigos Que se você entrar aqui, olha No Twitter do criador Eles sempre vão estar divulgando alguns códigos Pra ajudar você a ganhar mais timer E uma coisa que eu não tinha visto antes Mas que tem neste mapa É a opção das tarefas Tá vendo ali do lado? E também tem algumas tarefinhas Que você pode fazer Pra ganhar mais pontos E aí você pode estar ganhando Esses dois cabelos, tá, pessoal? Eu acho eles bem bonitinhos também E óbvio, pessoal Falando em cabelo Temos cabelos novos No mapa chamado Math Block Race Esse mapa daqui Pessoal Dentro deste mapa Se você clicar ali na opçãozinha do UGC Você já consegue estar vendo os cabelos Temos tanto cabelo feminino Quanto masculino Um na cor vermelha E outro na cor azul Se vocês repararem Cada um tem uma quantidade de troféus E de pontos Que a gente precisa estar pegando Pra poder estar pegando O item que a gente quer E é bem simples Como a gente vai fazer isso Pra ganhar os timers Existem duas formas Uma ficando aqui dentro do mapa Que você vai ganhar ele Só de ficar aqui paradinho Mas existe outra forma Que é através das vitórias, tá, pessoal? A vitória pra você ganhar Você precisa estar fazendo um minigame Que fica aqui embaixo, tá? Eu tô aqui no lobbyzinho inicial Mas daqui a pouco eu vou explicar Como funciona essa partezinha, tá? Mas pra você também ganhar mais timer Você consegue estar vindo aqui Na parte das vitórias E a cada vitória que você ganhar Em primeiro lugar Você ganha o troféu Mais a quantidade de 250 pontos Então isso vai acelerar bastante O seu processo, tá, pessoal? Então eu recomendo bastante Que vocês sempre tentam estar ganhando aí E outra forma também É usando o código lá do Discord deles Se você entrar no Discord Eles vão sempre estar divulgando Alguns códigos Que vão aumentar o seu timer E além disso, pessoal Tem a opção das tarefas, tá vendo? Igual a do outro jogo Eu não sabia Mas eles têm essa opção de tarefas Que se você for completando essas tarefas Você também ganha mais pontuações, tá vendo? Você pode ganhar até 500 de wins ali Então isso é muito bom E o game, pessoal É bem simples Ele é basicamente um jogo de matemática Mas fiquem tranquilos Que é matemática bem facinho, tá? Basicamente fica ali em cima Olha, colocando 3 mais 1 Eu tenho que ver quanto vale 3 mais 1 No caso, 3 mais 1 é 4 E se vocês perceberem Tem um timer de 10 segundos Rodando ali em cima Ou seja, eu tenho 10 segundos Pra poder chegar perto Da partezinha que eu tenho que ficar Com o número correspondente Só que além disso Eu preciso ser o mais rápido Como, por exemplo Temos dois outros adversários aqui Que estão correndo muito rápido Então eles são muito bons E eu preciso ganhar deles Eu preciso passar eles E chegar em primeiro lugar Então você tem que ser rápido Pensar rápido E ser o mais veloz Aqui na corrida também Tá, pessoal? Mas parece ser difícil Mas na prática É bem mais fácil E caso você não ganhe de primeira Não tem problema Você continua jogando Que você vai continuar ganhando troféu Só de você completar o mapa Beleza? E aqui eu já estou finalizando o mapa Inclusive, se você quiser aparecer No final do próximo vídeo Você pode estar comentando A hashtag Minota Quanto mais comentar Mais chance de aparecer Pessoal, já finalizei aqui O Ob E eu já ganhei mais pontinhos E ganhei até mesmo Um troféuzinho Depois eu posso estar Coletando o item que eu quero Ao total são dois itens Tá, pessoal? O primeiro que é este cabelinho aqui Feminino, super fofo E também a gente tem a versão dele Masculinazinha Só que ela é vermelha Muito bonitinha, não é mesmo? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau